Doizinha, boa tarde! Antes de falarmos do preço da gasolina, né? Vamos falar dos cartórios, tem novidade envolvendo os cartórios? Tem novidade, sim. Fernandinha, lembra daquele X vermelho nas mãos de mulheres vítimas de violência que não quiserem estar passando por alguma situação e estão com medo de denunciar? A gente faz isso nas farmácias, né? Sim, farmácias, supermercados. Agora os cartórios vão poder, sim, receber essas mulheres, viu? Os mais de 13 mil cartórios brasileiros passam aí por novos pontos de auxílio às mulheres vítimas de violência doméstica. A medida faz parte da campanha nacional Sinal Vermelho, que tem como objetivo incentivar e facilitar denúncias de abusos dentro do ambiente doméstico. Por isso, o símbolo de um X desenhado na palma da mão, as vítimas vão poder sinalizar ao colaborador do cartório que estão em situação de vulnerabilidade e assim ele vai poder acionar a polícia. Então, isso é muito importante. Lá no Portal T5, tem mais detalhes sobre essa campanha, você de casa que está nos acompanhando. Se você vê alguma situação nesse caso, já sabe o que significa, né? O X vermelho na mão é alguma mulher vítima de violência que está precisando da sua ajuda. Então, ajude-a e denuncie. Já mudar de assunto, né? Falar de oportunidade agora, que a gente já sabe que o aumento da gasolina, olha, ele está daquele jeito. Vamos falar de emprego, né? Que a UEPB divulgou o edital para o preenchimento de vagas temporárias para funções técnicas administrativas. Ao todo, estão sendo ofertadas 19 vagas distribuídas nos campi de Campina Grande, Catolé do Rocha, Patos e Araruna. As oportunidades são para os níveis médio e superior e as inscrições já começam na segunda-feira. Dá tempo aí você se organizar durante essa semana. O salário é bem bom, tá? Varia aí de R$ 2.824 até R$ 3.922, com a carga horária aí de 40 horas semanais. Ou porque em idade de emprego é sempre bom. Fernandinha, como você falou, a gasolina está um preço absurdo. Eu já passei vindo para cá... Eu vi de R$ 6,49. Eu vi de R$ 6,59 na BR. Então, assim, tem alguns postos ainda que estão com preço antigo de R$ 6,17, R$ 6,19, mas aí já vai aumentar, gente. Está puxado, viu, Rui? Olha, cedinho da manhã já tinha posto R$ 6,59, como eu falei. Nem chegou na bomba e os postos já aumentaram o valor. Gente, a gente está falando de um preço de gasolina a R$ 6,60. Você está entendendo o que é isso? Lá em Monteiro, a gente até mostrou hoje no programa de Erli, está R$ 7,04. Nossa, gente. Nossa, eu nem sei o que vai acontecer. Não sei se o caminho vai ser logo a privatização, mas do jeito que está, está bem puxado, está bem difícil de continuar. Claro que a gente vai acompanhando essa questão da variação do combustível e trazendo outros assuntos também no Portal T5. Tem todos os dias destaques aqui no Com Você, mas todo dia tem informação ao longo do dia inteiro. Com certeza. Lá no Portal T5, né, Duizinha? Exatamente. Tem QR Code aí. Então, se você tiver dúvida aí, já acessa aqui o QR Code, já fica ligado no Portal, porque assim, minha gente, todas as notícias estão lá, principalmente dos aumentos, porque você precisa se programar, né, e planejar aí. É isso, o Portal T5, a informação no seu tempo. Gente, Breijuzinha, até amanhã. É o seguinte, é o longo do dia inteiro.